Vamos seguindo aqui de BMW, essa aqui é uma 320, olha que acabamento bacana, essa configuração. Essa tela nova é muito bonita, olha aí. Marca o GPS aqui no painel central e aqui na multimídia. Realmente a BMW acertou aí no interior, para quem questionava muito as BMWs ser espartanas, olha aí como é que está. Olha agora aqui como é que é o câmbio, neutro, ré. Realmente o carro ficou muito bem acabado, a configuração aqui nesse tom de conhaque, bem legal. Aqui tem os modos de conduções, é isso aí, esse é o interior da BMW 320. chapulho E aí Obrigado.